Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas em NAC. Olha só, a gente vai mudando de cidade de região e continua na mesma pauta, né? A polícia chegou até o suspeito por meio de uma denúncia anônima informando que um casal de traficantes estaria abrigando um foragido na região, conhecida como Morro do Cemitério. É o que disse a polícia, né? Os militares foram então até o local e encontraram 50 pinos de cocaína, é isso que aparece na imagem, 15 buchas de maconha, balança de precisão, que está bem no cantinho ali, tem também buchas de maconha, né? Balança de precisão e R$ 472,00 em dinheiro. Olha lá, nota de 50, de 20, R$ 450,00 em nota de 50, 20, né? R$ 470,00 mais R$ 2,00, R$ 472,00, né? A polícia leva, né? Leva porque não tem como comprovar se é dinheiro lícito e está associado ali próximo à droga. A polícia vai entender naturalmente que uma coisa está ligada à outra, né? É, e aí a pessoa vai se explicar lá na delegacia, né? É.